O seu programa Nomes Litoral de hoje vai falar da cantoria que vem do sertão, que vem encher de música o nosso litoral, do Carnaval de São Paulo da Acadêmicos de Tatuapé, que vai desfilar nossas riquezas e a finalização dos festejos juninos aqui no nosso paraíso. A Praia do Forte é visitada durante todos os anos por estrelas da vida e das artes. Meu amigo Xangai está sempre por aqui e no verão desses estava ele hospedado em minha casa e não existia. Convoquei Marquinhos Fiaz, meu cinegrafista e editor, para vir gravar uma conversa com ele. Pois bem, guardamos essa prosa e resolvemos que ela deveria ser revelada. Porque se você, como eu, gosta de uma conversa boa de ouvir, senta aí que essa vale a pena. Xangai esteve em Praia do Forte e trouxe Iraíldes Cruz, violeiro, poeta e juntos encantaram a vizinhança que ouvia entre os jardins, aqueles versos cantados. Foi uma tarde de sonhos, em pleno verão baiano, que ficou mais fresca com tantas delícias musicais. No Nomes, o cantor, compositor, violeiro, baiano, Eugênio Avelino, ao Xangai. Você vem cá do sertão baiano, pode chamar sertão baiano de onde você vem, é o sertão. Que é também perto da Chapada, da Chapada Diamantina. Não é verdade? Vitória da Conquista, minha terra. Não, Vitória da Conquista você morou lá, mas não nasceu lá. Não, eu nasci na margem esquerda do rio Jiquitonha, quando ele sai de Minas Gerais e entra para a Bahia, ele ainda percorre uns cento e poucos quilômetros até desaguar, no Oceano Atlântico, em Belmonte. Mas eu só nasci na fazenda que fica nesse município de Itapebi, outrora, Pedra Branca. Mas tanto eu como meus oito irmãos, nós, os que nasceram em Conquista e os que nasceram na roça que nem eu, todos somos registrados como filhos de Conquista por conta da origem de meu pai, Sr. Janice e Dona Tereza. Você é descendente de um bandeirante muito, muito famoso? João Gonçalves da Costa. João Gonçalves da Costa. Então, eu sou conquistense de origem e de educação, moro lá, meus irmãos todos, praticamente todos eles moram lá em Vitória da Conquista. Eu sempre cantei desde criança e espiritualmente a música está em mim, pelo atavismo e em épocas passadas, que com certeza, provavelmente, eu já vivi. Vou te contar uma história aqui. Essa é uma história interessante. Que muitas vezes, alguns jornalistas, sem experiência, claro que não é seu caso, você é... Uuuuh! Não! E a sabedoria... Eu comecei com o 19! E a sabedoria e a inteligência? Chega assim e fala assim, Xangai, qual é o gênero de música que você canta? Um jornalista vir para a gente perguntar? Então, ele não tem preparo nenhum, não estudou, nem procurou saber quem era. Ah, é? Qual é o seu estilo? Que estilo? Mas, às vezes, a gente tem que perguntar mesmo. Sabe por quê? Eu vou perdoar esse jornalista. Mas não é o seu caso, não. Não, eu vou perdoar esse jornalista. Mas é uma pessoa de pessoas que... Poxa vida, se fosse uma pessoa realmente... Eu já tenho não sei quanto tempo que trabalho, e canto fac, e faço... Não estou dizendo que eu tenha que ser conhecido por todos. Mas a pergunta é geralmente assim, quanto? Qual é o seu estilo, Doriúva? Eu já sei. Quantos anos de carreira? É uma pergunta chave. Eu digo, aí sim. Quer saber mesmo? Clementina de Jesus e Cartola vieram gravar discos, já tinham mais de 60 e tantos anos. Mas Cartola já tinha inventado, ou fundado, a escola de samba da Mangueira. Clementina já tinha cantado em N terreiros, em N botecos e bares, e feito tanta roda de samba. Então... E Elisete Cardoso já tinha cantado a opção de músicas de Cartola. Então, eu pergunto, a carreira de Cartola em Clementina de Jesus começou quando eles gravaram o disco, que a pergunta sugere a carreira do compositor, do artista, do cantor, quando ele grava o primeiro disco. Porque a pergunta é em cima desse assunto. Sim, senhora. Aí eu digo assim, você já ouviu falar no rei Davi, que escreveu... No rei Davi de Israel, que escreveu os salmos, pai do rei Salomão, o homem mais sábio que já teve no mundo. Pois é. Eu cantei com o rei Davi, cantei com o mestre Salomão, do palácio de Salomão, até hoje ainda canto. E ainda tive a honra e a felicidade de cantar com um grande tocador de lira, maior de todos, chamado Jesus de Nazaré. Quando eu falo assim, quem perguntou fica assim, estupefato. Sabe por que eu estou dizendo isso? Existiu aqui no Brasil um compositor, um artista, que todo mundo chamava ele de maluco, doido. Mas ele disse o seguinte, que ele nasceu há 10 mil anos atrás e quem provasse que ele estivesse mentindo, que ele tirava o chapéu. Até hoje não apareceu alguém para desmentir. Esse Raul seja. Mas então, voltando à sua pergunta, quando eu contei essa história, eu estou para ilustrar. Então, é atávico e espiritual. Quando eu nasci cantando e aprendi a cantar, eu aprendi a cantar porque eu sou... Eu aprendi a isso. Existem duas categorias de povo da roça, de camponeses. Um é agricultor, a outra categoria é o pastor. Eu sou da linda, colgado com as casas, com os cavalos. E quem tocava lá? Meu pai e meu avô. Dois grandes. Meu avô era um grande sanfoneiro e meu pai tocava uma sanfona muito bonita. Minha irmã mais velha se formou em acordeon. E eu ficava doido para tocar, mas eu não tinha muita coragem de pegar nos instrumentos, na sanfona de meu pai. É um pequeno negócio grande, né? Você pequenininha. Não, mas já com 12 anos... Eu sempre cantava, eu sempre cantei. Aprendi por conta disso a desenvolver o meu canto Aboiando para o gado com os vaqueiros Ei, boiada cria Ei, o gado Isso simboliza por que o aboio Por que os vaqueiros cantam Aboio para o gado Porque vem da origem da colonização brasileira Provinda da Ibéria, do Portugal e da Espanha E que essa região foi dominada por sete séculos Pelos mouros E os sacerdotes islâmicos Sobem nos minaretes das mesquitas Convocando os fiéis E o vaqueiro canta para o gado Convocando o gado para sentir O que ele quer destinar Então, meu cantar vem daí Vem desse atavismo Dessa herança Dessa reencarnação De épocas remotas E eu peguei o violão Sabe quantos anos eu tinha? Dezenove anos Porque Camilo, meu amigo libanês Me emprestou o violão Me ensinou os primeiros atórios Você não tinha Elomar, não fez nada antes disso, não? Nesse tempo eu não estava junto com Elomar Mas eu sabia disso Eu conheci com dez anos Aprendi e me deu uma noção de ritmo De repiques e coisa e tal Na banda de música da escola que eu estudei Da escola do Candário Juvencio Terra De Tia Rosália Tia, irmã da mãe de Elomar É isso mesmo Então, vem disso aí A música já nasce com a gente Já nasce com a gente E vem com essa cristalização Porque são os cristais do cosmos Que nos formam, né? Formam o nosso espírito Até porque quando a vida foi criada Tinha uma orquestra tocando Em tom maior, em sol, o vento soprar Pra os que ouvem Ah, sim Pra os que ouvem, meu amigo Tem muita gente que é surda É que nem isso Todo mundo diz assim Que o sol nasceu pra todos É Mas nem todos vê o brilho É verdade Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Apareceste, afinal Torturando este ser que te adora Pode cantar mais um Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não Me desprezes A noite é nossa E o meu amor Pertence Ah, que romântica Não é verdade Você faz música romântica de assim? Eu Eu gosto Porque eu Até me sinto bem Fazendo música de amor, sabe? Tem uma canção recente Qualquer dia chego por aí Você tá guardada no coração Não levarei flores Seu cheiro já é tão bom Qualquer dia chego por aí Se bem que você nunca saiu daqui Se bem que você nunca saiu daqui O pensamento vai buscar você Só de saber que você é real Embora não esteja aqui Em minhas mãos Deve entender Deve entender que longe não há Perto é um lugar Que se chama coração Qualquer dia chego por aí Você tá guardada no coração Não levarei flores Seu cheiro já é tão bom Juraildes Cruz Juraildes Cruz veio de Aurora do Norte no estado de Goiás Hoje estado do Tocantins Adorava cantigas de roda Folias de reis e catiras Ritmo do folclore brasileiro Marcado por batidas dos pés e das mãos Seus autores prediletos Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga Ouvia músicas da Jovem Guarda Muito Rock e MPB O vizinho ensinou violão aos 9 anos Mas foi estudar violão clássico E criou seu próprio estilo Logo no primeiro festival de música em 1976 Levou o primeiro lugar Não parou mais de participar de competições Que somam mais de 100 Foi classificado no prêmio MPB Shell Ganhou o prêmio Sharp em 1998 E viu suas músicas serem gravadas Por grandes vozes Como Pena Branca e Chavantinho Margarete Menezes Rolando Boldrin E claro Pelo seu parceiro amigo Xangai Me conte um pouquinho da sua história Xangai estava me dizendo aqui Que você Que você Que lá onde você De onde você vem No Tocantins Tem uns azuis E eu perguntei São extraterrestres? Não Não é Nada disso É um rio Que até então Alguns Um Meio Dois anos atrás Ainda era considerado o menor rio do mundo Mas depois descobriram outro A partir do momento que ele nasce Já nasce Tipo Meio largo Meio largo E aí Onde ele deságua Quarenta metros abaixo A partir do momento que ele nasce A partir do momento que ele nasce E aonde ele nasce Tem um poço De água cristalina Água que é coisa de mina mesmo Só que quando você mergulha E abre os olhos dentro dele É azul turquesa Lá dentro É por isso que tem o nome dos azuis Vamos cantar juntos Fazendo um coral Deixa eu ver se eu sei Não precisa saber Não precisa saber Não aprende na hora Segunda, terça, quarta, quinta, domingo também Todo dia é dia santo Dia de visitar, meu bem Se você não tivesse nascido É capaz que o mundo Não seria redondo, meu bem Ficaria tudo quadradinho Feinho Você fez o mundo ficar bonitinho Quadradinho Din, din, din Feinho Você fez o mundo ficar bonitinho A quem diga que dinheiro Não traz felicidade, valeu Seja feliz Seja feliz E me dê o seu A quem diga que dinheiro Não traz felicidade, valeu Seja feliz Seja feliz E me dê o seu Janeiro, março, abril, maio Junho, julho, fevereiro Todo mês são trinta dias Que eu não sei ficar sem teu cheiro Se você não tivesse nascido É capaz que o mar Quando a terra girasse Meu amor Terra, maria No mundo inteiro E os navios Naquelas alturas Pra queimaria No mundo inteiro E os navios Teus olhos Diamante verdadeiro A quem diga que dinheiro Não traz felicidade, valeu Seja feliz Seja feliz Seja feliz E me dê o seu A quem diga que dinheiro Não traz felicidade, valeu Seja feliz Seja feliz Seja feliz E me dê o seu Café da caçutinha Café da caçutinha Foi o que Explica o que é o café da caçutinha Que é pras pessoas Entenderem Por que eu estou tomando esse café Que eu não paro de tomar café O café da caçutinha O café é um café comum Comum Um café brasileiro De boa qualidade De boa bebida Ainda mais que a vitória da conquista Só que Produz café muito bom Esse é de lá Esse café E a garrafa térmica Põe o café coado Com umas folhas da caçutinha Que é um É uma pequena árvore Um arbusto Que está Que ele Ele existe Nas fraldas Da Chapada Diamantina Naquela região de Taberaba De Ipirá Jacobina Em poucas regiões Tem três Tem quatro árvores Que são parentes Que é a catingueira Mas estão preservando a árvore Estão replantando Sim Tem uma fábrica de floresta Que é plantar É E aqui próximo Aqui da Praia do Forte A fábrica de floresta Do ecoparque Álvaro Oyama Meu amigo Então ele Eu consegui umas mudas De caçutinha pra ele Ele vai reflorestar As cabeceiras dos rios Que abastecem o São Francisco E outros córregos E mananciais Olhos d'água Nascentes Com esse tipo de planta Pra ter essa planta Que é medicinal Então é A catingueira O pau de rato A caatinga de porco E a caçutinga A caçutinga A caçutinga especificamente Ela tem A propriedade De ser antiácido Antigases E é um escudo protetor Contra o diabetes A gente vê Muitos compositores Que fizeram muito sucesso Com músicas Que compuseram Durante Durante a juventude Quando estava assim O auge Daquela paixão toda Porque a juventude Sugere e instiga E você fica muito inspirado E tal Quer dizer E você Na idade que está Quantos anos? Eu estou com 60 anos Pois é Olha só As coisas que eu faço E faço com Uma menina Com tesão danada Faço com uma vontade De fazer Você tem que dizer Mas eu confesso a você Que eu parei de Fazer poemas Que é uma coisa ruim Parar Parar de fazer Parar de fazer Não é bom Parar de fazer Não é bom Mas viver ele Pode ser Você pode escrever De repente você não tem paciência Para sentar na areia E desenhar O poema Que está dentro de você É Essas coisas todas Que o tempo vai fazendo Com a gente Vai roubando o tempo Porque conhecer esse mundo doido Que a gente está vivendo O tempo vai roubando O tempo da gente Não tem mais tempo para nada Então Como é? Você tem inspiração Como lá Como você é moleque? Tenho 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 porque O que modifica É A forma Com que esse engenho Começa a trabalhar Dentro de você Você tem que fazer Uma ligação Da sua existência Procurar Encontrar Um elo Da sua existência Com essa grande Engenhosidade Que é a natureza Com o que há Dentro Por trás Em cima Embaixo Do lado E no meio Porque isso Não deixa A tua A tua essência Morrer E a tua O teu amor Pelas coisas Que haverá De acontecer ainda As tuas lembranças Pelas coisas Que já aconteceram E o teu fogo interno Pelo que você é Ainda presente Essa ligação espiritual Isso aqui Então isso é que dá motivação O que você está querendo me dizer É que você adquiriu Com a sabedoria Ainda mais Inspiração Pode ser? Melhora Melhora E você Eu já ia chamar você Olha como está interligado Não ia ser ofensa nenhuma De forma nenhuma Mas me fode Chegou um camarada lá Em Vitória da Conquista Bateu o nome dele Diz assim Xangai Cadê Alomar? Ele disse Não sei Rapaz Eu gosto tanto de Alomar Ele disse Eu também Perguntando pra ele Pra Alomar Mas Xangai Rapaz Nunca mais eu vi Alomar Ele disse Nem eu Se farinha fosse Americana Mandioca importada Panquete de bacana Era farinhada Andam falando Que nós é caipira Que nossa roupa É montar a cavalo Que nossa calça É amarrada Coimira Que nossa falsa É brigar de calo Andam falando Que nós é butina Mas nós Não gosta de tramóia Nós gosta das meninas Nós é jeca Mas é joia Mas nós Não gosta de xibonha Nós gosta das meninas Nós é jeca Mas é joia Se farinha fosse Americana Mandioca importada Panquete de bacana Era farinhada Se farinha fosse Americana Mandioca importada Panquete de bacana Era farinhada Se farinha fosse Americana Mandioca importada Panquete de bacana Era farinhada Se farinha fosse Americana Mandioca importada Panquete de bacana Era farinhada Andam falando Que nós é caipora Que nós é caipora Que nós tem que aprender inglês Que nós tem que fazer chuchacho fora Deixe de mensagem Nós que sabe o que é do que Nós somos Pecaipira pop Nós entra na chuva E nem moia Meu I love you Nós é jeca Mas é joia Nós entra na chuva E nem moia Meu I love you Nós é jeca Mas é joia Tira o bicho de pé com canivete Mas já tô na internet Nós é jeca Mas é joia Se farinha fosse Americana Mandioca importada Panquete de bacana Era farinhada Se farinha fosse Americana Mandioca importada Panquete de bacana Era farinhada Se farinha fosse Mecana Você já sabe que em Mata de São João Com destaque para a Praia do Forte E o litoral riquíssimo do nosso município Vai ser tema O enredo Do Carnaval 2024 Da Escola Bicampeã de São Paulo Acadêmicos de Tatuapé Estamos todos muito felizes E queremos participar Seja com estímulo E aplausos Seja com ideias e sugestões Seja mesmo com a participação financeira Porque colocar uma escola Com 2.500 integrantes na avenida É uma tarefa de gigantes A Turisforte Reuniu seus associados Que efetivamente São os comerciantes da Praia do Forte E seu entorno Para buscarem recursos Para levar para a avenida Um samba-enredo E figurinos E adereços Que nos retratem Da reunião Onde Igor Silva Da diretoria da escola E seu mestre da bateria Veio expor os benefícios E maneiras de participar efetivamente Do grande desfile No próximo carnaval Saiu feliz com os resultados Todos os associados aderiram E já fizeram o primeiro aporte financeiro Para tornar real esse sonho Que é mostrar para o mundo todo A beleza do nosso litoral norte O que você escolheu Mata de São João Para fazer a ilustração A estética da sua escola de samba? Então, na verdade Isso começou com Com o nosso secretário de turismo de Paraty Que foi em rede da Acadêmicos do Tatuapé em 2023 Ele apresentou esse projeto com o Alexandre Que é o secretário de turismo aqui E nós começamos a trabalhar E eu vou ser muito sincero com vocês Como eu sempre sou Quando o Paulinho falou Mata de São João Nós estamos trabalhando para ser em rede e tal Eu já conversei com o secretário E ele gostou da ideia O que você acha? Eu vou lá na internet Já busquei Mata de São João Na hora que eu falei Nossa, Açaípa É forte Saoípa A história O castelo Santo Antônio Eu topo Nós topamos, né? Nós topamos Tem o Aruá também É isso Nós topamos E aí ele já logo me colocou em contato com o Alexandre Em 20 minutos a proposta Estava no WhatsApp do Alexandre Aí ele olhou e falou Nossa, mas é isso Eu falei Então você quer realmente? Ele falou Eu quero Eu falei Então tá bom Eu tô pegando o avião Antônio pra ir Nós temos um departamento cultural na nossa escola Onde nós passamos todas as informações E eles começaram a pesquisar E aí A cada pesquisa nós fomos nos encantando mais Né? Essa é a verdade Aqui encanta Aqui não é ouro, mas é luz É isso Encanta, quem chega é diferente a energia É diferente E hoje nós temos a absoluta certeza Nós teremos um dos melhores enredos do Carnaval do Brasil Não só de São Paulo E eu vim pra cá com o objetivo de desplanar isso tudo pra vocês Com o objetivo de nós unirmos forças E a partir daí Nós buscarmos a nossa terceira estrela Que é o nosso maior objetivo A gente tá trabalhando muito a história de vocês Muita questão do sincretismo deste lugar Dia 5 de agosto vai ser o lançamento do nosso samba enredo do Carnaval 2024 Eu vou falar Você vai falar Sim, veja só Porque é que Carmen Monforte Nossa Representante aqui da comunidade Da comunidade de negócios Estaturas Forte inclusive Ela tem uma agência de imobiliária Muito famosa Muito competente E Carmen vai participar do Carnaval Com samba no pé lá Ela tá... Vou nem contar as coisas É... Esse é um anúncio que ela mesma vai fazer Ela mesma Ela mesma Ela mesma Ela mesma Vai fazer logo agora Ela vai deixar pra fazer mais na Báspera Pode fazer Você que manda Não é? Oxi Eu vou ser a rainha de bateria da escola Madrinha 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 Só quero falar rainha É porque hoje é o aniversário dela Então ela tá se sentindo rainha Ah, é meu aniversário Então isso é importante É Meu aniversário Eu me sinto uma criança É todo mundo É meu aniversário É meu aniversário Fico feliz Comemorar a vida Então veja só Partindo dessa notícia que você tá ouvindo agora Quer dizer O que eu tô entendendo é que você vai fazer uma aula só de moradores De nativos É, na verdade é assim Nós temos essa situação da ala de moradores Foi o que eu expliquei ontem na reunião que nós tivemos A gente quer que todas as pessoas participem Mas nós temos um único objetivo aqui Que é vencer esse carnaval E trazer cada vez mais mídia pra uma tradição igual Ó, energizando aí, viu gente? Chama o Cosmos Chama o Cosmos Chama a Deus E diz, vamos ganhar É isso Já vencei Carmo Obrigado Vamos fazer aqui Essa rodinha aqui ó Esse triângulo de Positividade Positividade Pronto É isso Fica ligado aí Positividade Que nós vamos dar esse carnaval Positividade 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 Sábado Com uma belíssima apresentação Que você vai ver agora Positividade 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 Soltou aquela coisa Soltou o play e já foi Aí tudo depende E o que ele tá falando Narrando ali Os dançarinos estão representando com movimentos Música Música Parabéns Parabéns a vocês dois É lindo a história É lindo o que vocês apresentam O negócio tá maravilhoso Mas diga É porque na verdade A gente primeiro senta É Idealiza Ou um tema No qual aí Realmente a gente senta Pra poder ver o que é que vai se fazer O que é que vai se falar Pra daí Dentro daquela Daquela proposta Da história Aí eu já tenho um trabalho coreográfico Que aí eu já paro pra poder analisar Trabalho de braço Trabalho em conjunto Trabalho individuais Tudo isso Então aí Aos pouco De acordo com o tempo de ensaio É que a coisa vem fluindo Que vai saindo Os movimentos Dentro do nosso tempo O nome litoral está no ar Está na terra Está no mar Sob a luz do sol Na terra da felicidade Está em todo lugar Não esqueça Eu, Luzia Santana Espero você Tchau 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 Tchau